Medo. Afinal, o que é o medo? Esmagadora maioria das criaturas padece a rigorosa constrição do medo. Adversário dos mais cruéis, o medo é responsável por tragédias inomináveis que varrem a terra em todas as direções, gerando clima nefando de atrocidades de classificação muito complexa. Isso foi dito por Joana de Ângeles. Charles Chaplin, o criador de Carlitos, afirma, com toda razão, que a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Nós da TV Web Luz, com grande satisfação, estamos recebendo Josué Douglas Rodrigues, autor deste livro, Medo à Fraude que nos Aprisiona. Josué, o que falar desse trabalho? Tem muita coisa a ser dita, mas queria primeiro agradecer por essa bênção de a gente poder, de alguma forma, através da TV Web Luz, divulgar essa doutrina que nós amamos tanto, que tanto nos encanta. E esse trabalho, antes de qualquer coisa, é um trabalho de pesquisa. Pesquisa, tendo por referência a doutrina espírita, a doutrina de Kardec. E quando se sai da doutrina de Kardec, ainda a gente teve uma preocupação muito grande em sermos ortodoxos. Então temos aí pesquisas de Joana de Ângeles, Chico Xavier, Nosso Lar, Emmanuel. Quer dizer, aquela literatura espírita que a gente tem plena certeza que se mantém fiel à doutrina de Kardec. E é isso, porque eu pelo menos achava, e ainda acho que tem pouca coisa, tem, tem, existem obras sobre o mesmo. Mas ainda são poucas, são poucas coisas escritas sobre o mesmo. Daí essa pesquisa. Mas você diria então, Josué, que a doutrina espírita oferece a ferramenta necessária para que possamos conviver com o medo? Ela tem um esforço nisso, embora às vezes a palavra medo não apareça, e às vezes aparece de forma bastante explícita. Por exemplo, no livro Nosso Lar, que é um livro basilar, todo mundo que entra na doutrina e começa a estudar doutrina, um dos primeiros livros que estuda é Nosso Lar. E no capítulo 42, um dos personagens, personagem real, né, do plano espiritual, que é a Narcisa, ela fala sobre o medo, nesse capítulo 42, com palavras fortes, né. Ela diz, olha, textualmente, consideramos o medo um dos piores inimigos das criaturas. Um dos piores inimigos da criatura. Palavras fortes, né, está lá no Nosso Lar. E no capítulo seguinte, 43 também, é mencionado uma escola contra o medo, né, que se está fazendo a matrícula numa escola contra o medo. Então, só isso. Existem outras coisas, claro, né, na doutrina falando sobre o medo. Mas só isso já é suficiente para nos encorajar a pesquisar o assunto, né. Se tem uma escola lá no plano espiritual falando sobre o medo, o que será que se ensina lá? O que nós podemos tentar descobrir que se ensina lá? Não seria que também, por conta de a gente sentir que esse sentimento, ele de certa forma, ele compromete a nossa marcha evolutiva? É isso que no livro a gente pesquisou e de diversas formas concluiu. Nessas palavras da Narcisa, eu quero dizer isso. Aqui, principalmente enquanto encarnados, enfrentar o medo, né, é uma ferramenta evolutiva. A gente tem que aprender a superar esse medo, aprender a sofrer as consequências do medo, que são terríveis, né. É uma provação. Por isso que estamos num planeta de provação. É isso. O medo é uma dessas ferramentas evolutivas para nós aprendermos. E a doutrina, no caso, ela pode oferecer o instrumental necessário para vencer o medo. Mas de que forma isso se dá? É, para vencer o medo, o que a gente deduz vendo a doutrina, primeiro, é treinamento, né. No capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, tem um item, o item 5, né, que é ponto de vista. Aí está uma das chaves para vencer o medo, né. Gandhi dizia, né, que quem não tem medo da morte, não tem medo de nada. O Chaplin também falava, né, uma vida sem medo é uma vida feliz. Mas, para não se ter medo da morte, e os medos decorrentes do medo da morte, né, que são inúmeros, né. No livro a gente pesquisou bastante, o Joana de Ângeles, e por conta disso, o Jung. Mas, se o nosso ponto de vista for aquele que está descrito, né, no capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, esse medo da morte, ele fica diluído. Nós sabemos como espíritas que não existe morte, né. Chico Xavier falava, né, para as mães que sofriam, a morte não existe, né. E não só Chico Xavier, os espíritos, permeia toda a literatura espírita. Mas, nós vivemos assim, né, nosso ponto de vista é esse mesmo, a morte não existe. Então, começa por aí a doutrina espírita a nos ajudar, né, a vencer o medo. Esse é um dos principais caminhos, mas não é o único. A doutrina espírita nos dá ainda outros ensinamentos. Mas, olha só, você cita o Chico Xavier. Mas, há um episódio bastante interessante, que o Chico contou num programa bastante conhecido da época, né, nos anos 60, Pinga Fogo, ele contou de uma situação que ele viveu. Do avião, né. Exatamente. O próprio Chico sofria, sentia medo, né, como é natural. É, olha, existem medos, né, que eles não são. Não, esse que o Chico sentiu, acho que qualquer um de nós sentiria um avião que nos parece que está caindo, né. Mas, existem medos que são saudáveis, né. Esses medos não são aqueles que a gente perde muito tempo se preocupando. Embora é legal a gente saber, né, que eles existem e não nos preocupamos com eles. Porque são os medos que nos protegem, né. Se eu vejo uma serpente, esse exemplo é bem gráfico, né. Se eu vejo uma cobra, uma serpente, é natural, é instintivo, está no inconsciente coletivo, que o Joana de Angeles tanto fala, né. Eu me afastar da serpente, né. Meu professor de biologia, me lembro, no colégio, de zoologia, falava, para saber se a serpente é venenosa, tem que olhar no olho dela. Se tiver fenda que nem de gato, ela não é venenosa. Mas, quem vai se aproximar da cobra para ver se ela tem olho com fenda, a pupila fendada, né. Então, o melhor é correr mesmo. Então, esse medo faz bem. E o medo que o Chico Xavier sentiu lá também é um medo natural. É um medo que nos defende de perigo. O medo que vale a pena a gente estudar é aquele que nos estraga a vida. Olha, tem um exercício muito interessante, que eu não sei de quem é o autor, mas é muito interessante. Se nós olharmos para trás, né, quem tem pelo menos mais de 21 anos, né, as coisas que nos amedrontavam, que nos tiraram sono, que nos angustiaram, que nos fizeram sofrer, quantas delas, de fato, se realizaram? A maioria não. Então, nós temos medo de coisas tolas. Tem um capítulo do livro que fala sobre monstros e papelão, né. E é esse medo que a gente tem que identificar e combater. A maioria das vezes, nós temos medo de sofrer por coisas tolas. As criações mentais mesmo. Imaginação. Tem uma santa da igreja católica, eu acho que é Santa Teresa ou Santa Teresinha, eu nunca sei qual das duas, porque existe Teresa e Teresinha. Mas, olha, tem uma frase que uma vez eu li, não sei aonde, me marcou. A imaginação é a louca da casa, né. Então, a gente imagina cada coisa, meu Deus do céu, né. Eu me lembro de um aluno meu que tinha ciúmes, ele ficou no... ciúmes da namorada. E ele teve que falar no hospital. E ele imaginava coisas, né, que passava um outro rapaz e pegava a namorada dele na casa. E ele falou, professor, eu sei até a cor do carro do rapaz. E era tudo imaginação. Isso fazia ele sofrer demais. E nada acontecia, era tudo pura imaginação. E é um medo que destrói. E sobre isso o livro trata também. Como nós identificarmos esse medo e diluirmos ele, porque é papelão, é fumaça. E a gente observa, claro, né, pelo longo de toda a vida, até com base, está nas observações, né. O medo, é interessante que às vezes em muitas situações, como você acabou de dizer, ele acaba mesmo nos protegendo, né. A gente vê que, por exemplo, uma criancinha, quando ela já começou a dominar os seus movimentos, exercitar os primeiros passos, ela tem um medo de descer numa escada, ou às vezes subir uma escada, né. Ela padece desse mal, né. Quer dizer, mal. Aí, nesse caso, diríamos um bem. Um bem. É um medo que nos ajuda, que nos protege, sem dúvida. Mas, Josué, um medo, ele tem várias faces, né. Vários tipos de medo a gente acaba convivendo, né. Um deles, o medo da morte. O que você tem a dizer sobre isso? É, alguns autores dizem que quase todos os medos derivam do medo da morte. Não todos, mas quase todos. Um dos medos que tem a ver com o medo da morte é o medo de rejeição, por exemplo, né. O medo de ser rejeitado socialmente pelo grupo de amigos, pela família, pelo grupo de trabalho. Isso é desastroso, né. Dizem que se deriva do medo da morte, porque quem for, primariamente, na época do início dos tempos do homem na terra, o homem que ficasse sozinho, né, sem sua tribo, ele estava sujeito a morrer. E por isso aí não quer ser rejeitado. Mas, enfim, o importante é que esse medo da rejeição, ele provoca alguns desastres. Por exemplo, objetivando ser aceito por um grupo, eu posso abrir mão de valores, eu posso abrir mão da minha individualidade, abrir mão de coisas que são originárias, originárias do meu jeito de ser. Mas eu abro mão disso para participar do grupo. É o adesivismo, né. Então, o jovem começa a fumar porque quer participar do grupo, não quer ser rejeitado. Começa a beber, começa a ser fã de luta do octógono, né. UF... UFC. UFC. Eu até esqueço. É um nome, desculpa dizer, mas é um nome bom para esquecer, né. E eu começo a ficar fã disso tudo, me envolver com isso tudo, por adesivismo, para não ser rejeitado. E aí os valores vão sendo deixados de lado. Eu deixo de praticar a minha capacidade de refletir, né, a capacidade de pensar sobre os valores que valem a pena, né. E perco até o meu livre-habito, a minha capacidade de ser livre. Tudo isso em função do medo de rejeição. Vejam o medo que estrago pode fazer. É, e o caso dos jovens é algo, assim, bastante complicado, né. Porque é uma fase da vida em que ele tenta se afirmar, né. Ele tem aquela... Ele não é uma criança, né, mas já está entrando num processo mais avançado, né, de desenvolvimento. E aí acaba se distanciando da família. Por conta até do desejo de permanecer em determinado grupo, né. Aí, você diria que nessa fase da vida, chega a ser até um desafio para nós que acreditamos e temos a doutrina como uma norma, algo que vai nos encaminhar de uma forma mais positiva para a vida, ela exerce seguramente um enorme papel, um grande papel. Nossa, exatamente, é o antídoto a isso. Tem um ponto do Livro dos Espíritos, é o ponto 919, até decorei, 919 e 919-A. É aquele que fala do conhecer-se, né. Depois tem aquela exortação de Paulo. Paulo faz uma lista, né. Paulo não, desculpe, Santo Agostinho. Santo Agostinho faz uma lista, né, um roteiro do autoconhecimento, do encontrar-se, né. E precisa muita coragem para fazer isso. Então, olha, ele diz lá, né, vale a pena ler, 919-919-A. O que eu fiz no dia de hoje que eu não deveria ter feito, que foi mal, o que eu deveria ter feito de bom e eu não fiz, o que eu fiz para o outro que eu não gostaria que fizessem para mim, né. E isso é um olhar para dentro de si, né. É um fugir dessa padronização, desse adesivismo e buscar meus próprios valores. E está lá no Livro dos Espíritos, né. Você praticar isso, não é só para jovem, não, né, para nós. É um exercício de fugir desse padrão, desse adesivismo e precisa de muita coragem. Eu vi uma vez um palestrante dizer isso. Você ler esse ponto 919-A, Santo Agostinho, e viver todo dia, não é para qualquer um. Precisa de muita coragem. Assumir que você tem defeitos. Gente, precisa coragem para assumir. Eu sou preguiçoso. Olha, né. Eu sou um preguiçoso. Eu sou impaciente com meus filhos, né. Assumir isso de verdade precisa coragem. Mas, por outro lado, transforma, né. Que eu acabo descobrindo com a doutrina que vencer esses obstáculos é o que compreende a evolução. Para isso estamos encarnados, né. E, na realidade, é necessário, até pede isso, né. Que a pessoa realmente alcance a maturidade, né. Já se disse, até com uma certa razão, acredito que diria com toda razão, que a humanidade, digamos aqui, a humanidade terrestre, né. Estamos falando do mundo em que a gente vive, né. Ainda estamos ainda na infância, né. Ah, sem dúvida, né. Sem dúvida. Uma coisa que eu também observo é que nós, espíritas, deveríamos recorrer mais a isso, né. Para vencer o medo que se havia perguntado, né. Por sermos espíritos, sabemos que existem influências espirituais de outros espíritos, né, em nós, né. No livro de espíritos, está aí, eu acho que é o ponto 459, 460 e seguintes. Diz que os espíritos nos influenciam, os nossos pensamentos e as nossas ações, muito mais do que imaginais, né, está escrito lá. Isso, o que tem a ver isso com medo? Quando nós estamos com medo e nos deixamos levar por um medo, com pensamentos angustiosos, com pensamentos tristes, É a brecha que os espíritos agora, trevosos, né, ou sofredores, precisam para chegar e falar, isso mesmo, você tem medo, tem que ter medo, tem razão. E aí nós vamos exacerbando, aí entra a imaginação e nós entramos naquele parafuso, né, tão nefasto. Mas tem o contrário também, né. Tem a prece, eu estou com medo, principalmente nós que acreditamos tanto nisso, dizemos que acreditamos, né, agarrar na tábua de salvação. Existe uma infinidade de espíritos amigos a fim de me ajudar, a fim de me socorrer, né. Vamos agarrar nisso, né, e com isso superar os medos, principalmente, principalmente não, né, exclusivamente, esses medos irracionais, esses medos que não nos levam a nada, que não são reais, que servem só para nos atrapalhar. E agora eu recorro aqui ao seu livro aqui. Que o medo, né, que bem diz aqui na contracapa, né, ele tem parceiros diretos, diletos, né, a ignorância e a preguiça. Isso. Você poderia dizer mais alguma coisa? Queria mais acrescentar sobre isso? Sem dúvida. Se eu estiver a par do que está acontecendo comigo, na minha alma, por que eu estou sentindo medo? Se eu tiver esse conhecimento, é uma maneira de destruir o medo. É o discernimento, né, de ver que o medo é ilógico. Se eu estiver conhecendo a doutrina dos espíritos, se eu não ignorar essa doutrina, eu vou poder superar o medo. Porém, para eu conhecer a doutrina, para eu conhecer o que é o medo, eu preciso estudar. Eu preciso me dedicar, eu preciso pesquisar. Para fazer isso, eu não posso ter preguiça. Então, por preguiça, eu não olho para dentro de mim mesmo, eu não reflito sobre os meus valores, eu não procuro saber o mundo que me cerca, o que quer, de onde eu venho, para onde eu vou, né. Na ignorância, eu vou sentir medo. Por isso, preguiça, medo e ignorância sempre acaba um alimentando o outro e nos levando num buraco aí que a gente não sabe onde vai sair. Então, é bom lutar contra a preguiça também, né, e contra a ignorância através do estudo. É, realmente, e é bastante interessante falar nisso, né, a necessidade de se conhecer. Mas e em busca, realmente, do conhecimento, né. E a doutrina espírita oferece um amplo campo, possibilidade de reflexões até, né. Para que a gente possa vencer esses medos que nos paralisam, né, Josué. Sem dúvida. E eu estou dizendo isso porque poderíamos até avançar muito mais, porque é um tema bastante fascinante que nos toca, realmente, né. E nós temos de... Gostaria de falar, Josué, da nossa satisfação muito grande de receber aqui em nosso programa você, Josué Douglas Rodrigues, autor deste livro aqui, Medo, a fraude que nos aprisiona. Para você que nos acompanhou, que nos prestigiou, com carinho da sua audiência, até breve. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto